A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil realiza a partir de hoje em Aracatuba um ciclo de palestras em administração de emergências para municípios. Os encontros serão a partir das 8h30 da manhã, daqui a pouquinho, portanto, no auditório do SENAC e terminam amanhã, totalizando 18 horas de orientações. E sobre este assunto eu converso agora com o Coronel da Polícia Militar, Luiz Massal Quita. Bom dia, Coronel, tudo bem? Bom dia, Alessandra, tudo bem? Graças a Deus. Coronel, qual é o objetivo desse ciclo de palestras? Bom, o objetivo do ciclo de palestras é treinar a população, os órgãos da União, Estado, Município para ações de prevenção, socorro e ajuda humanitária que podem ocorrer antes, durante e após grandes eventos catastróficos e o objetivo principal é a preservação de vidas humanas. E essas palestras vocês vão ministrar em todo o Estado de São Paulo? Nós iniciamos o período que nós dizemos preventivo, é o final da Operação Chuvas de Verão. Então, de 31 de março a começo de dezembro, nós vamos desenvolver mais de 25 desses treinamentos em todo o Estado. E o que vocês ensinam nessas palestras, nesses treinamentos? Então, conceitos básicos de defesa civil, para aqueles que estão ingressando no mundo da defesa civil, falamos sobre as ocorrências mais graves da última operação, como aconteceu no Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, em São Luís do Paraitinga, Cunha, na região, os 11 municípios que entraram em estado de calamidade pública no Vale do Ribeira, na zona leste de São Paulo e até na ajuda humanitária que hoje nós desenvolvemos lá em Alagoas. Fora isso, noções de meteorologia, produtos perigosos, falamos sobre estiagem, levantamento e monitoramento de áreas de risco. Apesar de as ocorrências mais graves terem ocorrido em outras regiões do Estado, e não aqui na região noroeste, aqui a gente teve alguns casos de alagamentos, mas não foram ocorrências com tantas vítimas graves, com tanta destruição como ocorreu, principalmente no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. Apesar disso, é importante que a população seja informada, seja monitorada, treinada, para lidar com esse tipo de ocorrência? Eu não tenho dúvida, nosso governador, ele é preocupado com essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo em todo o mundo. Então, Ilha da Madeira em Portugal, Machu Picchu, Peru, Haiti com 200 mil mortos, Chile, China. Então, em lugares que jamais aconteceram tanto número de óbitos, então vem ocorrendo essa mudança drástica na temperatura, está acontecendo no Brasil. Então, São Luís do Paraitinga, mesmo lá em Alagoas, nunca choveu tanto. No estado de São Paulo, foi a quebra de, o recorde de índice pluviométrico em todo, em 77 anos de medição. Então, realmente, nunca aconteceu, mas pode acontecer uma grande catástrofe em qualquer lugar do estado, e em especial aqui na região, nessa região de Araçatuba. Então, a região está de parabéns, nós estamos com 70% dos municípios que têm decretado as suas coordenadorias municipais de defesa civil, mas o objetivo é que essas 70% estejam operantes, e os outros 30% pelo menos decretam e comecem o início de um trabalho de defesa civil. Essa era a minha próxima pergunta, porque muitos municípios ainda não possuem a sua defesa civil. Qual o prejuízo disso para a população? E também saber, coronel, se todas as defesas civis dos municípios aqui da região, se elas estão operantes, se elas realmente trabalham em prol da defesa do cidadão em casos de problemas, de avarias climáticas, enfim, de catástrofes. Como é que o senhor avalia isso? Então, esses 30% dos municípios que não têm a sua defesa civil, aqui para a região até que é justificado. Por quê? Como eu já disse, em oito anos, o último óbito por inundação foi há oito anos atrás. Então, como nunca acontece, o prefeito acaba não se preocupando em montar a sua defesa civil. Mas o objetivo nosso é ressaltar da importância da prevenção. Nunca aconteceu, mas pode acontecer um problema de principalmente inundação, e até agora, na parte de estiagem, um desastre maior. Sim, na época da estiagem, um problema frequente é a queimada, né? Vocês também dão informações sobre isso, como prevenir, como lidar com isso? Nós fazemos um trabalho conjunto com outras secretarias de Estado, principalmente a do ambiente da agricultura. A informação que nós temos é que esse ano aqui, o número, com relação ao ano passado, ao primeiro semestre do ano passado, o número de queimadas caiu em 18%. E a gente espera que, com a movimentação governamental, no sentido de diminuir as queimadas, melhore, e essa redução seja maior ainda. Muitas vezes, infelizmente, a própria população é que não colabora, né? Acaba juntando a folha lá no quintal e ateia fogo para se ver livre daquele material orgânico. Isso também é errado, né, Coronel? É, infelizmente, essa cultura de prevenção, essa cultura de defesa civil ainda é muito escassa, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, em algumas regiões que não necessitam tanto desse conhecimento, mas o objetivo nosso também é ampliar esse horizonte, né? Essa doutrina de defesa civil em todas essas regiões. Por falar em cultura de defesa civil, essas palestras são abertas ao público ou é aberta somente às prefeituras representantes de órgãos públicos? Normalmente, o comparecimento, praticamente, é de 90% é de funcionários da União, do estado e do município, aqueles ligados mais à área de socorro e prevenção. Mas é aberto ao público em geral, é gratuita, e principalmente aqueles que moram em área de risco aqui na região, aqueles que moram mais próximos às regiões ribeirinhas, né? Tá certo, e as palestras começam hoje, às 8h30 da manhã, daqui a pouquinho, o senhor já está indo para lá, né? Já está indo para a abertura. No SENAC, que fica na Avenida João Marruda Brasil, número 500, aqui em Aracatuba. Isso, nós procuramos fazer da maneira mais prática possível para que possamos arregimentar o maior número de colaboradores. Tá certo. Então, Coronel, muito obrigada pela entrevista, a gente espera que o público compareça, né? Principalmente os ouvintes do Cidade Aberta, que quiserem mais informações sobre este assunto, é só comparecer ao SENAC hoje e amanhã também, né? Isso, no período das 9h às 18h. Há alguma divisão de temas? Hoje vocês vão abordar determinado tema e amanhã outros, ou não? Nos dois dias são os mesmos treinamentos? Não, hoje nós começamos com a doutrina de defesa civil, estudo de caso, e amanhã nós finalizamos com o levantamento e monitoramento de áreas de risco. Há algum estudo de caso daqui da região? Não, os estudos de caso são os que mais sobressaltaram a Operação Verão, ou seja, nós vamos falar sobre o São Luís do Paraitinga e Cunha, aquela inundação que destruiu praticamente metade da cidade de São Luís do Paraitinga, e o ajuda humanitária que vem acontecendo frequentemente aos estados de Santa Catarina, e o último agora no Nordeste Alagoas. Tá bem, Coronel, muito obrigada. Uma boa palestra para o senhor, um bom trabalho e um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade e bom dia. Lembrando que as palestras serão realizadas hoje e amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no auditório do Senac, na Avenida João Arruda Brasil, número 500.